Estou aqui no ciclismo, quarta-feira de cinzas, dia 2, fiquei nessa de vim, não vim, acabei vindo, e dei muita sorte da igreja estar aberta aí, muita sorte. O CE040 está bombando, ônibus de escolar para todo canto, fiscalização ali, azul. Cidade aqui, outro ônibus, só chegando aluno da zona rural, das fazendas do sítio. Limpa, cidade limpa. Eu já cheguei a passar aqui cinco e meia da manhã e tem gente varrendo essa praça aí. Seis horas, seis e pouco, entendeu? Olha aí, tem essas vindas aí com o pessoal, tranquilidade total. Contaminação por Covid-19 aqui é remota, porque eu estou do lado de fora da igreja, só tem eu, pegando esse sol de leste aí, ó, bonito. É isso aí.